Vamos falar nesse vídeo sobre um segredo para emagrecer. Um segredo que eu quero compartilhar com vocês aqui agora, nesse grupo de estudos que não para de crescer, que é o canal de psicomedicina e medicina natural. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a esse espaço, esse espaço de amizade, esse espaço em que nós estamos juntos estudando, procurando encontrar o conhecimento que liberta, que cura, que ajuda você a sair de situações difíceis. O conhecimento que tem o poder de trazer de volta aquela saúde e aquele bem-estar que você tanto deseja, que você perdeu por algum motivo. A gordura, a obesidade, é um problema muito grave de saúde. E muitas pessoas buscam, infrutiferamente, é conseguir um emagrecimento definitivo e não conseguem, porque fazem dietas restritivas e não conseguem ter um rumo, não conseguem ter um norte nesse processo de emagrecimento. As questões chaves vão ser faladas aqui nesse vídeo. Nós vamos falar o segredo para emagrecer, que estão nas enzimas metabólicas. Mas antes de falar sobre as enzimas metabólicas, que esse vídeo vai ser uma aula sobre isso, eu peço para que você compartilhe esse vídeo no WhatsApp, peço também que você se inscreva em nosso canal. Muitas pessoas estão assistindo os vídeos e não são inscritas no canal. É importante que a gente tenha um maior número de inscritos para que o canal possa crescer, para que o canal ganhe relevância no YouTube e os assuntos que são tratados aqui, os vídeos que são feitos, possam ser disponibilizados para a maioria das pessoas, para mais pessoas. O YouTube dá mais credibilidade para o canal que tem mais inscritos. Mas esse canal não para de crescer e conto com você para a sua inscrição. Além disso, quando você se inscrever, não deixa de clicar no sininho, porque o sininho é importante para que você receba os vídeos novos. Muita gente fala, Marco, eu não estou recebendo seus vídeos novos, faz tempo que você não faz vídeo. Eu estou fazendo vídeo praticamente todos os dias. Às vezes dois vídeos por dia. E você pode não estar recebendo porque você não clicou no sininho. Dá uma conferida aí se o sininho está clicado. Ok? Voltando para as enzimas metabólicas, Vamos falar agora sobre um assunto importantíssimo para tentar encontrar soluções simples para um problema que muitas vezes parece impossível de ser resolvido. O emagrecimento. Bem, nós precisamos ingerir gorduras todos os dias. Ao contrário do que a mídia divulga e o que uma boa parte das pessoas pensa, gordura não é ruim. Nosso corpo precisa de gordura. Agora, existem gorduras boas e gorduras venenosas, gorduras ruins. Vamos falar sobre as gorduras ruins em outros vídeos, que são as gorduras trans. As gorduras alteradas pela indústria, na forma das margarinas e dos óleos vegetais refinados. Vamos tratar hoje sobre as gorduras boas. Que nós precisamos de gordura. Nosso corpo necessita de gordura para sobreviver. As células precisam de gordura para produzir determinadas moléculas fundamentais para a saúde, inclusive hormônios. Então, gordura é bom para a saúde. A saída, gente, está na parcimônia, na moderação. O chamado caminho do meio. Não é bom ter gordura de mais. Também não é bom ter gordura de menos. Quantas pessoas bem magrinhas perguntam para mim, doutor, como é que eu posso fazer para engordar? Eu acho até ainda mais difícil do que emagrecer. Doutor, como é que eu posso fazer para emagrecer? É difícil emagrecer. Principalmente quando você está com o teu metabolismo truncado. É muito complicado esse processo de emagrecimento. Mas que, a partir de determinado conhecimento, pode se tornar bastante simples. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo agora. Como se processa o metabolismo das gorduras? Elas entram pelo tubo digestivo, são absorvidas no intestino delgado, e são empacotadas em uma proteína e levadas para o tecido adiposo. O que é tecido adiposo? É o tecido que existe na periferia do corpo da gente, composto de células gordurosas. As células gordurosas, uma das funções delas é absorver as gorduras e acumular, guardar. Ser o armazém que guarda as gorduras para que um dia elas possam ser aproveitadas e utilizadas pelo corpo. Então, o tecido adiposo é o armazém que guarda gorduras. É uma forma do corpo estocar energia. Agora, o problema da obesidade é porque esse estoque de tecido adiposo está em excesso. É só isso. Obesidade é acúmulo anormal de tecido adiposo, de tecido gorduroso. Porque todo mundo tem que ter gordura, mas não em excesso. As gorduras penetram através do estômago, vão para o intestino delgado, onde sofrem a ação de uma enzima chamada lipase pancreática, que é uma enzima digestiva, para poderem serem dissolvidas através da bile também, a secreção que vem da vesícula biliar, que chama-se bile, ela entra em contato com essas gorduras, elas são emulsificadas e mais facilmente absorvidas na forma de triglicerídeos. E esses triglicerídeos são levados para serem acumulados, serem guardados no tecido adiposo. E o que é um triglicerídeo? Obviamente, você já ouviu falar nisso, porque o médico pede esse exame, triglicerídeo. Triglicerídeos são moléculas de gordura, que são compostas de ácidos graxos. Então, toda vez que eu me referir a triglicerídeos, toda vez que eu me referir a ácido graxo, estamos falando de gordura. Então, três ácidos graxos se juntam junto com a molécula de glicerol e formam um triglicerídeo. E essa é a forma com que a gordura é transportada no sangue. Então, o ácido graxo, que é, na realidade, a unidade básica que forma o triglicerídeo, é a gordura que é queimada em alguns tecidos especiais para obtenção de energia. Essa é uma das utilidades das gorduras, ser uma fonte de energia. Gordura é bateria. É a bateria que alimenta o teu corpo de energia. Então, é preciso você ter gordura. O músculo esquelético e o músculo cardíaco são ávidos por gordura. Porque, na realidade, existem duas formas do corpo da gente obter energia. Através da glicose, que é uma molécula também de energia fantástica, que várias células do corpo utilizam a glicose como fonte principal de energia, principalmente as células do cérebro, os neurônios. A glicose é queimada, libera energia na forma de ATP, e essa energia é usada pela célula para poder a célula sobreviver. Porque toda célula precisa de energia para poder funcionar. Então, a bateria da célula é a glicose. Ao mesmo tempo, o ácido graxo, que é esse tipo de gordura que eu falei, a unidade básica da gordura que eu falei aqui para vocês, ele é também queimado dentro da célula, assim como a glicose também é, para a obtenção de energia. Só que existe uma diferença. A glicose fornece uma quantidade X de energia e o ácido graxo fornece muito mais energia do que a glicose. Por isso que determinadas células do corpo, como, por exemplo, as células musculares, as células do coração, que é um miócito cardíaco, necessitam de muito mais energia do que as outras, dão preferência a queimar ácido graxo, a queimar gordura, do que a queimar glicose. Então, por exemplo, o músculo está o tempo todo precisando de muita energia para se contrair, principalmente o do coração, que não para de bater nunca. O que acontece? Ele vai queimar glicose, que fornece pouca energia? Não, ele vai queimar ácido graxo, que fornece muito mais energia do que a glicose. Então, o músculo cardíaco e o músculo esquelético, que é esse músculo que nos faz movimentar o corpo, que movimenta o nosso corpo todo, que você usa bastante quando está fazendo exercício, esse músculo esquelético e o músculo cardíaco usam o ácido graxo, que é a gordura, como energia, como combustível. Eles queimam essa gordura para a obtenção de ATP, para que a célula possa ter força suficiente para se contrair, para o músculo se contrair. Entendeu? Imagina a quantidade de energia que o coração precisa, porque ele não para nunca, ele não pode parar. Afinal, se ele parar, você morre. Então, o coração é também um órgão que demanda muita energia o tempo todo. O coração precisa de gordura. Por isso que essa história de dizer que gordura faz mal é o maior mito que existe. Gordura faz muito bem a saúde e é necessária. Agora, a gente precisa se alimentar de gorduras boas. As gorduras, por exemplo, presentes no óleo de coco são excelentes porque são triglicerídeos de cadeia média, são triglicerídeos de cadeia média, que eles vão agir fornecendo energia rapidamente. Então, eles chegam no corpo da gente e já vão ser usados pelo coração e pelos músculos esqueléticos para dar energia para você. Eles não precisam passar pelo processo todo de metabolismo das gorduras para poder dar energia para você. Então, resumindo, o coração precisa a todo momento de energia. Para isso, ele queima como combustível gordura. Por isso que nosso corpo inteligentemente já possui uma reserva fluindo pelo sangue de triglicerídeos que está na faixa entre 90 e 140. É aquele que você dosa quando faz o exame de sangue. Então, qual é a minha taxa de triglicerídeos? É 140, 130, 120. Isso aí é a reserva estratégica que o corpo tem disponível ali na hora para o coração que está precisando daquilo a todo instante. Então, nosso corpo não pode ter um triglicerídeo muito baixo de forma alguma, senão o coração fica sem energia. Nem pode ter ele muito alto. Quando ele está muito alto, isso é indicativo de ter alguma coisa errada com o metabolismo das gorduras. Isso é o que nós vamos ver em um assunto mais adiante em curso. Eu vou fazer um curso aqui, vai ser o primeiro curso que eu vou lançar, que é um curso sobre metabolismo, que vai ajudar você a viver bem melhor. Nós vamos trabalhar com suplementos, com alimentação e com hábitos de vida para fazer com que o seu metabolismo fique bem melhor. Aguarde que estaremos lançando esse curso em breve. Mas, voltando para essa questão do emagrecimento, então temos esse fato, nós precisamos de gordura. Só que o problema do obeso é que ele está com dificuldade de queimar gordura e está com muita facilidade de guardar gordura. Há um desequilíbrio muito grande no meio de campo aí. Agora, não é só a partir de gordura que a gente tem gordura, ou seja, não é só comendo comidas gordurosas que você vai ter gordura no seu corpo. Não. Existe uma relação muito forte entre o metabolismo dos carboidratos, que são os açúcares, e o metabolismo das gorduras. Um está ultimamente relacionado com o outro. Porque a glicose não consegue ser armazenada no corpo da gente, a não ser no fígado, na forma de glicogênio. Então, os outros tecidos não armazenam a glicose. Então, o excesso de glicose que existir, ou seja, se você comer muita comida com açúcar, se você comer muito carboidrato, o que vai acontecer? Esse excesso de glicose é transformado no fígado em gordura, em triglicerídeo. O fígado faz essa conversão e o tecido adiposo, a célula gordurosa, o adipócito, que é chamado de adipócito, também faz essa conversão. Certo? Então, quando você come demais açúcares, principalmente o açúcar branco refinado, que é um veneno, aí você vai estimular demais essa produção de triglicerídeos, certo? E a estocagem desses triglicerídeos, você engorda, então açúcar engorda, tanto quanto gordura demais. Então, se você come gordura demais, você vai engordar, porque essa gordura em excesso vai ser guardada, você não vai precisar daquela gordura. E quando você come carboidrato demais, também engorda. E quem faz essa regulagem, exatamente, do triglicerídeo, que vai para ser guardado lá no adipócito, e o triglicerídeo que vai ser disponibilizado para ser queimado pelos músculos e pelas células do corpo? Quem faz essa regulagem aí? São exatamente duas enzimas metabólicas, duas lipases, que é o assunto principal desse vídeo de hoje. Que é a chave para a gente entender o porquê de você estar gordo e não conseguir emagrecer. E a chave para a gente entender como é que a gente pode auxiliar nesse emagrecimento e conseguir a chamada dieta definitiva. Ou seja, você ficar realmente magro para o resto da vida e não engordar mais nunca. Esse é o segredo que eu vou agora passar para vocês. Ora, os triglicerídeos são necessários. Você sabe que o coração precisa de ácido graxo para queimar o tempo inteiro porque precisa de energia. Então, há uma regulação. Quando está faltando é gordura, quando os triglicerídeos estão caindo no sangue, há uma mensagem que se passa para uma enzima que vai fazer com que você retire a gordura que está presente no tecido adiposo e traga ela para o sangue para ela ser disponibilizada para o coração, para os músculos, para ser queimada. Da mesma forma, quando não há mais necessidade tão grande de energia e o corpo está repousando, o que vai acontecer? Você vai ter muito ácido graxo sobrando, então vamos guardar esse ácido graxo. Vamos estocá-lo. Então, são dois movimentos opostos que precisam estar em equilíbrio para que você não engorde. É guardar gordura ou queimar gordura. A pessoa obesa tem dificuldade. Guarda o que eu vou falar agora. A pessoa obesa está com desequilíbrio metabólico, está com uma doença metabólica em que ela tem dificuldade de queimar gordura e facilidade de guardar gordura. Esse é o segredo. E qual é a solução? Reverter isso aí. Passar a fazer com que ela tenha mais facilidade em queimar gordura e dificuldade em guardar gordura. Isso pode ser feito a partir da mudança de hábitos, alimentação. Não é você fazer dieta restritiva de restrição de caloria. É mudar a alimentação para comer alimentos mais saudáveis que façam com que o metabolismo se equilibre mais. e também agir sobre essas duas enzimas que fazem esse jogo de queimar ou guardar gordura que são a lipase lipoproteica e a lipase hormônio sensível que são o assunto principal desse vídeo. Ao mesmo tempo que você tem essas duas enzimas que regulam essa coisa de guardar gordura ou queimar gordura você tem também outro detalhe importante que é fundamental para o obeso. A célula do coração que é o miócito cardíaco a célula muscular dos músculos esqueléticos que são os miócitos da musculatura esquelética eles têm na sua membrana uma maior ou menor dificuldade de deixar o ácido gráfico entrar. Essa é uma questão chave ou seja existem determinadas moléculas que são necessárias para que o ácido gráfico que está circulando pelo sangue que é a gordura entre dentro dessas células e possa dentro da mitocôndria ser melhor queimada ser melhor disponibilizada como combustível então essa é uma questão chave também se você estiver deficiente nessas moléculas que são necessárias que são as queimadoras de gordura você vai entrar na obesidade facilmente e essa é uma questão chave para a obesidade é uma questão metabólica endócrina porque envolve também a insulina alimentar de hábitos mas também de moléculas de falta de nutrientes então na obesidade existe falta de determinados nutrientes que são assunto de outro vídeo não vou entrar em detalhes são oito nutrientes essenciais que ajudam você a emagrecer é um vídeo que eu estou fazendo agora que eu vou lançar por esses dias e eu posso citar apenas alguns aqui a canela o resveratrol a coenzima que é 10 a L-carnitina a vitamina C as vitaminas do complexo B existe um mito muito grande dizer que as vitaminas do complexo B engordam é exatamente o contrário as vitaminas do complexo B emagrecem porque é preciso que exista a vitamina do complexo B para que o ácido graxo entre dentro da célula entre dentro da mitocôndria para ser queimado sem vitaminas do complexo B você não vai queimar gordura direito isso aí vai fazer você engordar é lógico né então são dois fatores importantíssimos aí primeiro o equilíbrio entre as lipases metabólicas que eu vou explicar em detalhes agora e a presença dessas moléculas que são os queimadores de gordura se você tiver um desequilíbrio nas lipases que façam com que você engorde mais facilmente e queime com mais dificuldade e ao mesmo tempo você tem um problema da falta desses nutrientes que fazem com que o ácido graxo entre dentro da célula para ser queimado se houver a conjunção dessas duas coisas você vai ser um obeso e vai tender a ser um obeso mórbido se não se cuidar porque isso vai piorando cada vez mais certo vamos ao assunto desse vídeo que são as duas enzimas as enzimas e os hormônios que estão envolvidos com elas em primeiro lugar temos a lipase lipoproteica em segundo lugar a lipase hormônio sensível elas vão agir de uma maneira antagônica uma age de uma forma e a outra age de outra a lipase lipoproteica é uma enzima que engorda a lipase hormônio sensível é uma enzima que emagrece qual é a ação da lipase lipoproteica ela vai agir fazendo com que o triglicerídeo que está circulando no sangue seja facilmente hidrolisado se destaca da molécula de proteína que o transporta e entra mais facilmente dentro do adipócito para ser acumulado então lipase lipoproteica vai fazer com que o triglicerídeo saia do sangue e entre e entre no tecido adiposo para aumentar a quantidade de gordura dentro do tecido adiposo essa é a função da lipase lipoproteica estocar gordura e quem é que faz o estímulo para essa enzima quem é que estimula essa enzima a funcionar mais quem é que aumenta a expressão dessa enzima a insulina a insulina é um dos hormônios mais engordantes que existem quando a insulina sobe muito você tem um pico de insulina você vai ter uma estimulação da lipase lipoproteica e você vai engordar o triglicerídeo entra no tecido adiposo entra no adipócito com mais facilidade então você engorda esse é um dos problemas sérios aí então se você tiver determinadas situações ou condições ou hábitos que estimulem a lipase lipoproteica você vai engordar esse é o segredo a insulina sensibiliza os adipócitos a colocar gordura para dentro deles então veja como a insulina é um hormônio quando está em excesso é um hormônio cruel para engordar você por isso que quando você come muito açúcar você come muito e a sua insulina está alta você se torna um obeso com muita dificuldade de emagrecer porque você está o tempo todo a partir da insulina estimulando a lipase lipoproteica esse é um dado do qual você não pode fugir para poder emagrecer tem que fazer o contrário inibir a lipase lipoproteica é isso que nós vamos ver daqui a pouco deste processo surge o que nós chamamos de círculo vicioso porque quanto mais gordo você está mais você tem resistência à insulina mais a insulina aumenta com mais insulina mais você estimula a lipase lipoproteica mais você estimula a expressão dessa lipase você vai ter mais presença de lipase lipoproteica e com mais lipase lipoproteica você vai ter o maior estímulo para o triglicerídeo entrar no tecido adiposo entrar no adipócito e isso vai fazer com que se guarde mais gordura então quanto mais gordo mais facilmente você engorda porque mais insulina você tem e com mais insulina mais você estimula a lipase lipoproteica e com mais lipase lipoproteica mais você estoca gordura é simples assim esse é o caminho maldito da obesidade esse é o vício que se torna o vício metabólico que causa a obesidade que faz com que pessoas cheguem assim e dizem ah doutor eu como tão pouco e já engordo com certeza chega um determinado ponto que mesmo comendo muito pouco a pessoa já engorda porque a insulina está altíssima no corpo aí é onde entra o jejum o jejum intermitente porque com o jejum o que vai acontecer? você vai quebrar você vai diminuir a insulina o jejum intermitente principalmente aumenta o glucagon e diminui a insulina quando você diminui a insulina estimula menos a lipase lipoproteica e aí vai engordar menos e com o tempo cada vez menos vai ter expressão de lipase lipoproteica vai ser mais fácil você emagrecer é esse o processo que acontece outro detalhe importante que é muito forte para os homens é a testosterona se os seus níveis de testosterona estiverem baixos você engorda por quê? porque a testosterona é um hormônio que inibe a lipase lipoproteica que é essa enzima engordante que eu falei aqui então a testosterona baixa você vai ter menos essa inibição e aí a lipase lipoproteica vai ficar mais evidente com mais expressão mais forte e vai atuar principalmente na região abdominal aumentando a entrada das gorduras dos triglicerídeos que estão circulando no sangue nessa capa de tecido gorduroso que envolve as vísceras abdominais então você vai ter aquela barriga muito gorda dos homens que tem baixa testosterona nos homens que são castrados você observa que eles engordam principalmente na região abdominal porque a falta da testosterona vai aumentar a expressão da lipase lipoproteica então muitos homens que hoje estão com a barriga muito grande tem deficiência de testosterona é preciso que veja isso aí isso pode ser corrigido também com a medicina natural com alimentação e suplementos é um vídeo inclusive que eu vou fazer dentro em breve para vocês o hormônio do crescimento também inibe a lipase lipoproteica o GH que é o hormônio do crescimento e quando é que você tem mais hormônio do crescimento exatamente quando você dorme melhor por isso que dormir bem ajuda a emagrecer porque com mais hormônio do crescimento você vai inibir a lipase lipoproteica e quanto mais a lipase lipoproteica estiver inibida menos você vai guardar gordura lembremos lipase lipoproteica é a enzima engordante que faz o triglicerídeo entrar no tecido adiposo aumenta o estoque de gordura acumula gordura então quanto mais ela for inibida menos você vai guardar gordura então o hormônio do crescimento ajuda existe um suplemento fantástico que é o óleo de cártamo que existe para vender em vários lugares você pode tomar duas vezes ao dia pode tomar antes do treino o óleo de cártamo ele atua exatamente inibindo a lipase lipoproteica estimulando a lipase hormônio sensível que tem o efeito oposto da lipoproteica que ela emagrece então o óleo de cártamo é emagrecedor é um dos nutrientes extraordinários que vão facilitar a queima de gordura e vão inibir essa enzima que engorda que é a lipase lipoproteica a segunda enzima é a lipase hormônio sensível que ela é para os obesos ela é um mocinho a lipase hormônio sensível é a enzima metabólica que vai fazer o que? o contrário da lipase lipoproteica a lipase hormônio sensível vai pegar o triglicerídeo que está dentro está no adipócito retirar esse triglicerídeo lá de dentro do estoque disponibilizar ele na corrente sanguínea na forma de ácidos graxos para ser melhor queimado no músculo esquelético e no músculo cardíaco então lipase hormônio sensível é queimadora ela promove a retirada do estoque de gordura do tecido adiposo ou seja retira gordura de onde está estocado emagrece lipase hormônio sensível é emagrecedora adivinha quem inibe a lipase hormônio sensível a insulina mais uma vez a insulina inibe a lipase hormônio sensível que é a enzima emagrecedora então a insulina inibe uma enzima que emagrece então ela ajuda a engordar de duas formas ainda ela ajuda a engordar porque ela estimula a lipase lipoproteica que engorda e inibe a lipase hormônio sensível que emagrece então vejam como a insulina é hormônio engordador certo quanto mais alto eu tiver mais você engorda insulina é o segredo é a chave para você conseguir emagrecer baixar a insulina certo a única forma da pessoa realmente emagrecer é retirar os ácidos graxos do adipócito colocá-los na corrente sanguínea e queimá-los por isso que é importante você antes de fazer um treino você fazer o uso de um óleo de cártamo que estimula a lipase hormônio sensível que é essa enzima que emagrece que vai fazer com que seja mais mais gordura seja retirado do tecido adiposo do tecido gorduroso e seja disponibilizada para ser queimada para você emagrecer de verdade de uma forma definitiva e como é que você emagrece de uma forma definitiva é você regulando todo esse processo essas duas enzimas estarem equilibradas a lipase hormônio sensível e a lipase lipoproteica estarem em harmonia o glucagon que é um hormônio secretado pelo pâncreas que é secretado exatamente quando você entra em jejum ele aumenta muito e a insulina baixa quando você tem muito glucagon você estimula a lipase hormônio sensível é por esse motivo que o glucagon emagrece é por esse motivo que o jejum intermitente é emagrecedor demais porque quando você passa 12 horas em jejum você come somente às 6 horas da noite ou 7 horas da noite e passa 16 horas em jejum vai até às 10 da manhã sem comer o seu nível de glucagon sobe bastante e você vai estar estimulando a expressão dessa enzima que emagrece que é a enzima lipase hormônio sensível então você vai ter mais lipase hormônio sensível e menos lipase lipoproteica isso vai acontecendo com o tempo você vai fazendo com que a expressão da lipase hormônio sensível aumente você tenha mais lipase que emagrece e menos a lipase que engorda esse é o segredo para você ter o emagrecimento definitivo isso vai acontecendo com o tempo quanto mais jejum intermitente você faz mais você emagrece e quando você consegue fazer um jejum intermitente em que você faz o exercício em jejum isso não é para todo mundo fazer não você tem que se acostumar primeiro senão você pode passar mal porque você tem que acostumar o seu corpo a queimar gordura e você tem que tomar suplementos você tem que aumentar o seu glucagon então muita gente não pode fazer isso logo de começo e começar a fazer isso não porque pode passar mal tem que se acostumar devagar quando o cara consegue fazer o jejum intermitente fazer um exercício em jejum ele vai virar um grande queimador de gordura porque ele vai aumentar a lipase hormônio sensível para valer isso vai disponibilizar todo o estoque de gordura e vai aumentar queima de gordura para valer também você vai estar queimando no exercício então você vai virar um queimador de gordura no momento em que a gente passa muitas horas em jejum no jejum intermitente você tem picos de glucagon que vão se contrapor aos picos de insulina então baixa de insulina e pico de glucagon é tudo de bom para quem é obeso isso vai fazer você emagrecer vai começar a corrigir o vício do metabolismo vai começar a curar o teu metabolismo esse é o segredo insulina baixa é o segredo para emagrecimento lipase lipoproteica baixa é o segredo para o emagrecimento aquela antiga recomendação dos nutricionistas de comer de 3 em 3 horas não funciona é um mito porque se você come de 3 em 3 horas você vai estar o tempo todo estimulando a insulina então quanto mais você come em períodos curtos mais insulina você vai ter você vai ter picos de insulina e com picos de insulina aumenta a lipase lipoproteica diminui lipase hormônio sensível e cria toda uma condição metabólica de se viciar em guardar gordura e ter dificuldade em queimar gordura insulina é engordante segredo para emagrecer é baixar a insulina você baixa a insulina com jejum intermitente com períodos longos para se alimentar tem gente que come de manhã cedo só vai comer de noite isso é muito bom você vai se acostumando com isso e vai emagrecendo a chave para a cura da obesidade está nessas duas enzimas nas duas lipases metabólicas bem como também na capacidade que as células do corpo possuem queimar o ácido graxo são dois fatores que favorecem o emagrecimento guardar menos gordura disponibilizar mais gordura no sangue e saber queimar bem essas gorduras para você guardar menos gordura menos lipase lipoproteica para você disponibilizar mais gordura ou seja tirar gordura do estoque lipase hormônio sensível e finalmente para queimar mais gordura você tem que ter estar bem nutrido de determinadas moléculas que fazem isso aí que é a coenzima Q10 o resveratrol o ômega 3 a vitamina C a carnitina as vitaminas do complexo B então são esses os fatores aí que fazem você emagrecer e conquistar a dieta definitiva que não tem nada a ver com restrição de calorias ok? então resumindo nós não podemos ter também picos de insulina evitar comer açúcar branco você não vai conseguir emagrecer se não tirar o açúcar branco se não tirar o pão que é cheio de açúcar o glúten o glutamato monossólico que eu tenho um vídeo no canal que eu explico aí os 5 alimentos que você precisa retirar da sua vida para que você possa realmente emagrecer os 5 alimentos que você precisa tirar para poder você conseguir emagrecer eu explico sobre eles aí bem detalhadamente tem um vídeo sobre isso aí ok? então essa é a questão chave as duas enzimas metabólicas que é a lipase lipoproteica e lipase hormônio sensível a insulina e o glucagon essas são as questões que estão mais sérias aí que envolvem hábitos de vida envolvem alimentação que isso vai ser matéria do meu curso que eu vou dar muito detalhe que já está fazendo efeito em mim você pode ter já observado que eu já emagreci veja os meus vídeos anteriores eu estou emagrecendo porque estou colocando em prática isso aqui ok? esse era o assunto do vídeo de hoje é um assunto muito importante que vai ser complementado por outros fico feliz em estar aqui passando esse conhecimento para você existem muitos alimentos que ajudam nesse processo aí de baixar a insulina de aumentar a glucagon o jejum intermitente também é importante vou fazer um vídeo sobre ele especificamente e desejo para você que você consiga o seu objetivo que faça um programa de emagrecimento legal que ajude você a encontrar um metabolismo ideal para você ser muito feliz ok? um abraço para você de coração um beijo no coração que Deus possa lhe abençoar sempre um beijo no coração 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 um beijo no coração